Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás, veja fininho Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás, veja fininho No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Se liga novinha, então vai setando 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 Ô mulher, se que tem safada E tá com tesão Novinha, se que tem cretina E tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pé peca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pé peca no chão Rica nimi, rica nimi, rica nimi, preleca Rica nimi, preleca Pula nimi, preleca Nimi, preleca Sarra nimi, preleca Pula nimi, preleca Sarra nimi, senta nimi Dança nimi, preleca Alá, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Alá, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, eu envelheço em jeitinho Voz xixi não vai mais se chamar aqui em quaresma Voz xixi vai se chamar o brabo, o brabo do youtuber Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás, vejo que nin Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele, olha pra trás bem fininho No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também Eu me remejo muito Eu me remejo muito Remejo Eu me remejo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Se liga novinha, então vai setando, então vai setando, então vai setando, então vai setando, então vai setando Ô mulher, sei que tem safada, e tá com tesão Novinha, sei que tem cretinha, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pepeca no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pepeca no chão Quica em mim, quica em mim, pereca Pula em mim, pereca Sarra em mim, pereca Sarra em mim, senta em mim Dança em mim, pereca Pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim, eu envergonho esse jeito Vamos dar prazer pra ela, dança safada Joga o cabelo, joga o cabelo, joga o cabelo Tô tapa na bunda dela, então vai que em quaresma Come a bonequinha dela, então vai zebrinha Come a bonequinha dela, então vai lele Come a bonequinha dela, tô com medo, com medo, com medo A bonequinha dela, então vai alguém Come a bonequinha dela, então vai que em quaresma Come a bonequinha dela, tô com medo, com medo, com medo, com medo A bonequinha dela, tô com medo, com medo, com medo A bonequinha dela, é a Colômbia, é a Colômbia Tá cheio de malandra, tá cheio de malandra É a Colômbia, é a Colômbia Tá cheio de malandra, tá cheio de malandra Que quarema te pega bolada, eu sei que tu gamba, sei que tu gamba Zebrinha te pega bolada, eu sei que tu gamba, sei que tu gamba Vem rebolando pros criados da Colômbia Beleza te pega bolada eu sei que tu gamba, sei que tu gamba O Guinho te pega bolada eu sei que tu gamba, sei que tu gamba Vem rebolando pros criados da Colômbia Vem rebolando pros criados da Colômbia